Eu falei que era acampamento de escoteiro Eu tava afim de curtir, sair, fugir, sumir do mapa Cansei de ser bom menino, precisava de uma farra Eu tava afim de curtir, sair, fugir, sumir do mapa Cansei de ser bom menino, precisava de uma farra E a galera armando lá na Jump o Signal E ninguém é dono de ninguém, eu vou pegar geral Eu falei que era acampamento de escoteiro Mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar Mas nem imagina que eu vou aprontar Eu falei que era acampamento de escoteiro Mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar Mas nem imagina que eu vou aprontar Eu tava afim de curtir, sair, fugir, sumir do mapa Cansei de ser bom menino, precisava de uma farra Eu tava afim de curtir, sair, fugir, sumir do mapa Cansei de ser bom menino, precisava de uma farra E a galera tá armando lá na Jump o Signal Ninguém é dono de ninguém, eu vou pegar geral Eu falei que era acampamento de escoteiro Mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar Mas nem imagina que eu vou aprontar Eu falei que era acampamento de escoteiro Mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar Mas nem imagina que eu vou aprontar Eu falei que era acampamento de escondeiro, mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar, mas imagina que eu vou aprontar Eu falei que era acampamento de escondeiro, mas eu tô armando, é uma festa de solteiro Ela tá pensando que eu tô indo pescar, mas imagina que eu vou aprontar Amém.